Vamos lá então, porque vamos saber como que ficam, como ficaram, aliás, os casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas no final de semana. A gente sempre traz esse balanço justamente que é para a gente ficar alerta, né? Dai Oliveira aqui comigo. Fala Dai, tudo bem? Qual foi o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde neste final de semana em relação aos casos de Covid-19 em Três Lagoas? Oi Rude, olha, neste final de semana nós tivemos aí 71 casos, analisando sábado e domingo, 15 no sábado, 56 casos no domingo. Então a gente tem visto que oscila muito, né? Um dia cai muito a confirmação de novos casos, no outro sobe, então, mas tivemos um número baixo, né? Analisando os outros finais de semana, está baixo perto dos outros que tivemos, mas é importante que a população tome cuidado para que os números não elevem novamente, porque a gente sabe que o que a gente faz hoje resulta daqui 10, 15 dias. Então o boletim mais à frente é que vai trazer os resultados do comportamento populacional deste momento. 71 casos, não tivemos nenhum óbito, estamos aí com 17 pessoas hospitalizadas, de acordo com o boletim mais recente emitido pela Secretaria de Saúde, 100% dos leitos públicos de enfermaria estão ocupados, 35% dos leitos públicos de UTI estão ocupados. E dentro deste parâmetro aí, vamos trazer então como que está a imunização aqui da população Três Lagoenses. Nós temos sempre dois dados, né? O boletim sempre informa a taxa de imunização da população geral. Nós temos aí mais de 125 mil habitantes, então analisando a população geral, nós estamos com 78% da população imunizada aqui em Três Lagoas, com o esquema vacinal completo. Porém, dentro da meta vacinável, que entra aí 115 mil pessoas aqui em Três Lagoas, nós já atingimos 84,73% da população considerada vacinável, aquelas pessoas que podem e precisam receber a vacina contra a Covid-19. Aos poucos nós vamos avançando, né? Mas os especialistas sempre trazem o alerta para que as pessoas, mesmo com o esquema vacinal completo, se cuidem para que a situação não piore, que a gente possa sair da situação de pandemia, né? Para vivermos mais tranquilos neste ano de 2022. Volto com você, Rúdia.